Câmeras de segurança flagram a chegada e saída dos bandidos que assaltaram o centro de distribuição dos correios na capital. Eles usavam coletes da polícia civil. Perigo à saúde pública. Polícia descobre fábrica clandestina e apreende quase seis toneladas de cosméticos. Mulher furta idoso de 95 anos. Ela levou R$ 1.500 da aposentadoria dele e foi detida por populares. Imagens de comércios da BR-262 são analisadas para tentar encontrar pistas da médica Jaqueline Colodete. Buscas foram realizadas durante o dia, mas a cardiologista ainda não foi localizada. Justiça decreta prisão preventiva do jovem que capotou em Jardim da Penha, saiu atirando e atingiu um homem. A decisão é de um outro processo que ele responde por tentativa de homicídio. A vítima ficou paraplégica. Motorista de aplicativo apanha de falsos passageiros e ainda tem o carro roubado. Prédio onde funcionava o Cras de Vitória é ocupado por 50 famílias. O imóvel estava abandonado há 10 anos. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O assalto ao centro de distribuição dos Correios da Avenida Leitão da Silva em Vitória. Câmeras de segurança flagraram a chegada e a saída dos bandidos que continuam foragidos. Eles usavam coletes da Polícia Civil. As atividades no centro de entrega de encomendas dos Correios em Vitória foram suspensas logo após o assalto. Funcionários saíram do local que fica na Avenida Leitão da Silva, abalados. Eu acho que tinha até um pouco mais de 30 trabalhadores. Assim, praticamente todos tiveram alguma coisa levada. Uns foram o celular, documento, aliança, outros só o celular. Mas praticamente todo mundo saiu, perdeu ali o seu patrimônio. Segundo a polícia, a ação durou cerca de cinco minutos. Essa câmera de segurança flagrou o momento exato em que o carro preto entra na unidade. Seis bandidos estavam dentro do veículo. Os criminosos usavam coletes da Polícia Civil. De acordo com a polícia, os criminosos invadiram o centro de entrega de encomendas pelos fundos. Lá dentro, eles renderam o único segurança que existe na unidade e roubaram a arma dele. Os bandidos exigiam o cofre do local, só que dentro do centro não existe nenhum. Inicialmente se estranhou, mas não teve uma resistência tão grande de segurança, porque viu eles uniformizados. Mas logo assim que chegaram, já chegaram arrendendo todo mundo. Agrediram o segurança, agrediram trabalhadores. Chegaram procurando o cofre de uma unidade que trabalha só com entrega de encomendas. De certa forma, para não perder a viagem, eles acabaram levando os pertences dos trabalhadores, além da agressão. Levaram os pertences dos trabalhadores e também algumas encomendas. Câmeras de segurança também flagraram os assaltantes deixando o local do crime. O presidente do sindicato dos carteiros acredita que esse portão foi a peça-chave para os bandidos invadirem o local. É que ele fica aberto 24 horas por dia, por causa do entre-sai dos veículos. Já foi relatado pela CIPA, já foi relatado pelo sindicato, da necessidade de um portão eletrônico que obrigasse a identificação de quem quisesse entrar. E a empresa não fez nada. O resultado disso o trabalhador pagou hoje. Os funcionários estão assustados com o crime, se sentem abandonados pelo poder público e privado. É triste, mas os trabalhadores estão até comemorando o fato de estarem vivos, porque o cenário foi dos piores possíveis. O que aconteceu aqui hoje, que tem acontecido desde 2016, é reflexo do abandono que o Correio vem passando. Os bandidos ainda não foram identificados. A coordenadoria de comunicação dos Correios disse que um mapa foi traçado para identificar, para intensificar as áreas de risco das unidades. Diversas ações estão sendo executadas para garantir a segurança dos trabalhadores. Polícia apreende seis toneladas de cosméticos fabricados de forma irregular em Galpão de Cariacica. Os produtos eram distribuídos para supermercados, farmácias e salões de beleza da Grande Vitória. À primeira vista, estes produtos cosméticos, como creme para cabelo, xampus e óleos, são como qualquer outro. A diferença é que estes produtos foram fabricados de maneira clandestina, com ingredientes que podem fazer mal à saúde. A polícia descobriu uma fábrica no bairro Boa Sorte, em Cariacica, ontem, e apreendeu quase seis toneladas do material. Chegando ao local, nos deparamos com grande quantidade de produtos, além de todo o material que era produzido, como glicerina, álcool, tonéis para serem embalados, além de frascos, demonstrando toda a produtividade num galpão, numa fábrica, totalmente em situações precárias. A investigação começou depois de uma denúncia anônima feita pelo telefone 181. A polícia encontrou a fábrica e descobriu que todo o processo era feito em um espaço improvisado, sem respeitar nenhuma lei sanitária. O proprietário não estava no local, mas já foi identificado. A operação aconteceu porque o funcionamento da fábrica já configura crime contra a saúde pública. Agora, tendo mais provas e também documentos como evidências, a investigação vai checar a parte financeira para saber se o proprietário só negava impostos com a emissão de notas frias. Toda vez que a Delegacia do Consumidor faz um trabalho desse, visa três modalidades. A primeira é a parte fiscal, a segunda é a relação de consumo e a terceira é a saúde pública. Então, esses três mecanismos, essas três fontes vão ser atacadas agora pela Delegacia do Consumidor, no sentido de identificar se essa fábrica tem alguma legalidade, se essas notas fiscais são de fato verdadeiras, se não são verdadeiras, se são frias, se são calçadas, enfim. Tudo vai ser feito agora através do inquérito policial pelo doutor Gabriel. A polícia considera que só o fato de impedir a produção e a circulação de mais produtos é de importância para a saúde pública. A importância é que nós estamos tirando no mercado um produto sem a mínima qualificação, sem vigilância nenhuma, sem uma equação técnica, podendo levar ao consumidor sérias consequências na sua saúde e também até propriamente, às vezes até a própria vida. Todo o produto apreendido vai ser descartado e os materiais que estavam na fábrica clandestina vão passar por perícia. O crime que o dono da empresa será indiciado é o crime contra a saúde pública, inicialmente, e crime contra o consumidor. Mulher é detida por populares após furtar um idoso de 95 anos em Cariacica. Ela tinha levado R$ 1.500,00 da aposentadoria da vítima. A criminosa foi detida pelos comerciantes da região de Campo Grande, em Cariacica. No vídeo feito por populares, eles afirmam que a mulher furtou R$ 1.500,00 de um idoso de 95 anos. Ela foi identificada como Maria da Penha Cardoso, de 46 anos. De acordo com a polícia militar, a suspeita conheceu a vítima que possui deficiência nas pernas dentro de um ônibus vindo de Marcílio de Noronha, em Viana. O idoso teria comentado que iria ao banco retirar o dinheiro da aposentadoria. Dentro do coletivo, a mulher conseguiu conquistar a confiança da vítima e disse que ajudaria o idoso a sacar o dinheiro da aposentadoria dele. Quando chegaram aqui em Campo Grande, ela sacou a quantia e fugiu do local. O idoso não acreditava que tinha acabado de cair num golpe. Desnorteado, querendo achar a vítima e até que achou ela. Aí ele levantou a muleta para ela, porque ele realmente reconheceu. Ela pegou, tirou o dinheiro de dentro dos seus pertences e entregou para ele. Só que aí a população já tinha chamado a polícia, a população cercou ela. Maria foi presa e levada para a delegacia de Cariacica. Ela foi autuada por furto, mas segundo o delegado de plantão, a criminosa já teria passagens pela polícia e o mandado de prisão em aberto. A polícia militar informou que imediatamente após o chamado, uma viatura foi encaminhada ao local, onde a mulher foi detida e encaminhada à delegacia. Destacou que vem realizando ações estratégicas para combater a criminalidade em todo o bairro. Justiça decreta a prisão preventiva do jovem que capotou em Jardim da Penha, em Vitória, saiu atirando e atingiu um homem no último domingo. Ele já respondia por tentativa de homicídio contra um amigo dele. Arthur ficou paraplégico depois que Gustavo Simonassi atirou quatro vezes contra ele por causa da venda de um carro. O jovem que adorava surfar e andar de skate, agora vive em uma cadeira de rodas. O motivo? A violência. Arthur, de 23 anos, afirma ser mais uma vítima de Gustavo Simonassi. Gustavo, de 22 anos, foi o jovem que capotou o veículo em Jardim da Penha no último domingo, ao invadir a contramão e bater em dois carros. Segundo a polícia, Gustavo estava armado e atirou 11 vezes contra este outro veículo, onde estavam três pessoas. Um dos tiros atingiu a perna de um homem. Arthur e Gustavo chegaram a ser amigos, mas a negociação frustrada de um carro terminou em tiros e em uma quase tragédia. Dos quatro disparos efetuados por Gustavo, dois atingiram Arthur. Um no pulmão e o outro acabou afetando a medula. Ele já tinha invadido a casa e, quando eu saí, ele me chamou para conversar lá fora. Foi nesse momento que ele sacou a arma e me deu dois tiros. Pegou, na verdade, dois tiros e alguns tiros não pegou. Dona Ana Lúcia, mãe de Arthur, relembra que, na época em que Gustavo frequentava a casa da família como amigo de Arthur, muitos conselhos foram dados ao jovem. Ela não esperava que o amigo poderia tentar contra a vida do filho dela. Eu tinha, sim, ele como filho. Ele entrou dentro da minha casa, invadiu a minha casa, atirou no meu filho na minha frente. Antes dele atirar, eu ainda falei, Gustavo, eu estou operada. Ele se desentendeu, chamou meu filho para conversar lá fora, que se meu filho tivesse ido, ele hoje estava morto. O fato envolvendo Gustavo e Arthur ocorreu no dia 27 de junho de 2017, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. No mesmo dia, a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra. Só que Gustavo só procurou a polícia espontaneamente após o período que poderia configurar o flagrante. Enquanto Gustavo estava em liberdade, o processo corria na Justiça. Na Delegacia, após se apresentar, Gustavo relatou que comprou uma pistola com carregador municiado, que, por conhecer a família de Arthur, teve facilidade em entrar no prédio. Afirmou ter atirado em Arthur e, em seguida, fugido. O inquérito deste caso foi concluído no dia 7 de março deste ano. E nesta terça-feira, dia 3 de abril, a prisão preventiva de Gustavo foi decretada. E a juíza fundamenta exatamente o ponto de que houve, ele está sendo acusado aqui de um procedimento onde utilizou-se de arma de fogo e se repetiu um novo fato que foi noticiado pela imprensa, a juíza menciona isso. E por conta disso, para manutenção da ordem pública, para preservação da sociedade, ela determinou a prisão preventiva do Gustavo. Hoje, não é só uma cadeira de rodas que prende Arthur. O medo também aprisiona ele e toda a família. Tento manter o sigilo o máximo possível e agora com essa lesão eu fico até sem conseguir emprego também, né, porque eu sou técnico em mecânica, mas isso não tem como trabalhar por conta da lesão. Em relação ao caso ocorrido em Jardim da Penha no último domingo, a previsão é de que a Polícia Civil finalize o inquérito e encaminhe o documento para o Ministério Público amanhã. Prédio no centro de Vitória é ocupado por 50 famílias. No imóvel funcionava um colégio particular. Depois foi comprado pela Prefeitura da capital, mas estava abandonado há 10 anos. Ter um lugar para chamar de casa é tudo o que essas pessoas querem. Por isso, cerca de 50 famílias ocuparam o antigo prédio do Crass, no centro de Vitória, um local que estava abandonado há mais ou menos 10 anos. Nós estávamos sem abrigo, sem lugar para entrar. Nós encontramos esse lugar aqui desamparado há 10 anos. Então, por estar parado, se é do governo, é nosso. São as mesmas famílias que também estavam na Fazendinha, no bairro Grande Vitória, em meados de abril do ano passado. Depois de serem expulsas de lá, foram para o antigo prédio do IAPI, no centro também, e agora estão neste onde funcionava o Crass. Antes de ontem, na terça-feira, os líderes do movimento aqui das famílias tiveram uma reunião com os vizinhos do entorno para explicar que eles não estão no prédio para fazer bagunça. Tanto é que eles colocaram regras aqui dentro. Olha só, nesta parede nós vemos os papéis aqui explicando a ideia, o programa de moradia Casa Primeiro, que eles chamaram. Este outro aqui tem algumas regras, proibido drogas, álcool e furtos. Enfim, eles querem apenas um teto para poder dormir à noite. Sendo assim, só pessoas dispostas a manter a ordem são aceitas. Pessoas como o Rodrigo, que trabalhava, morava de aluguel, mas perdeu o emprego e agora vende balas em ônibus. Estou junto com meus amigos aqui, reivindicando uma moradia para todos, digno. A gente vê hoje no estado um monte de prédio abandonado, a Deus dará, e a gente precisando de um lugar para dormir à noite. Para essas famílias que não têm para onde ir, a melhor e única solução encontrada foi morar neste edifício abandonado, até a prefeitura encaixá-los em algum programa habitacional. Aquelas famílias estão sendo acompanhadas pelo CRAS, pelo nosso serviço de referência de assistência social. Tem feito o cadastramento dessas famílias, tem feito os encaminhamentos necessários para a concessão de benefícios, para acompanhamento tanto da saúde quanto da educação. Aquilo que for necessário para atendimento àquelas famílias. Enquanto isso, eles se viram como podem. Com todos aqui, todos os trabalhadores, gente. Não tem ninguém aqui de mal indo, entendeu? Todo mundo aqui está querendo somente mesmo um lugar para trabalhar e viver dignamente, igual todos vivem aí no estado, né? Nós somos uma pessoa que precisa, o governo está olhando o nosso lado, porque nós somos as pessoas de direito. Nós temos acompanhamento com o CRAS, temos criança na escola, temos criança nas creches. Então aqui não tem pessoa desganizada. Tudo na linha certa, tudo direito. Falsos passageiros assaltam e agridem motorista de aplicativo. A vítima foi abandonada numa estrada só de cueca. O carro foi levado pelos criminosos. O técnico saía da faculdade em Vila Velha quando acabou pegando uma corrida. Ele pegou o trajeto com três pessoas de Cristóvão Colombo para Santa Mônica. A corrida de menos de 10 minutos levou mais de 30 e muita tensão. Dizendo que queriam para Soteco buscar um quarto amigo deles. Você chegou em Soteco, existia realmente a quarta pessoa? Existia a quarta pessoa. Um ficou no carro comigo, os outros dois foram buscar o quarto elemento. Quando ele chegou, ele disse que não iria mais para o bairro Santa Mônica e que iria para um bar no bairro Darli Santos. Como eu conheci o bairro, um bairro muito ermo, já imaginei lá que eles vão cometer o assalto ou coisa pior, né? Impotente, ele não pôde fazer nada a não ser esperar. E quando ele chegou, no último ponto falado pelos homens, lá no bairro Darli Santos, o que ele pressentia aconteceu. O assalto foi anunciado ali no bairro e com bastante violência. Me deram gravata, pedindo dinheiro, pedindo celular, pedindo relógio, me deram coronada na cabeça, me deram tapas na cara, me enforcaram com o pescoço que está doendo até agora, me arranharam. O carro nem tinha sido transferido para Cariacica. Estava com a vítima há um mês e mantinha a placa de colatina. Não tinha seguro. Agora é esperar em Deus, infelizmente. Vai continuar fazendo trabalho de uco? Não, eu até continuaria, mas minha esposa e minha mãe não querem que eu faça nem... passaram muito susto. Elas mais sofreram, coitadas. Complicado, né? O carro roubado é um Corsa Classic da cor branca com placas O, C, V, 41, 33. E a seguir, polícia analisa imagens da BR-262 para tentar descobrir pistas da médica desaparecida. A gente volta já já. Continua a desaparecida médica Jaqueline Colodete, de 52 anos. Bombeiros e voluntários fizeram buscas, mas não encontraram pistas da cardiologista. As equipes vasculharam matagás, rios e também comunidades entre os municípios de Viano e Marechal Floriano. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar solicitou aos comerciantes, no entorno da BR-262, imagens das câmeras de segurança. Jaqueline Colodete foi vista pela última vez na terça-feira de manhã, quando deixou o município de Santa Leopoldina, rumo a Cariacica, onde tem um consultório. O carro dela foi encontrado próximo ao rio Jucu, com todos os pertences dentro. Quem tiver informações sobre a médica, pode ligar para a polícia no 181. E a gente fica por aqui. Mais informações você confere agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição ao meio-dia. Obrigada pela companhia, uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri